Uma terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon está a caminho meu querido, uma terceira temporada que já vai transformar essa série em algo muito mais diferente ainda, inclusive mudando o país de onde vai ser os acontecimentos, não sendo mais na França. O que pode acontecer nessa sequência da história? Qual vai ser a grande missão para eles continuarem na Europa? E outra, eles vão voltar da Europa, Daryl e Carol, no final dessa terceira? Nesse vídeo eu vou atualizar tudo sobre essa série que estão tendo gravações, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que está assistindo? Estou bem demais, eu sou o João Victor, para você que não conhece, estou de volta hoje para voltar a falar sobre The Walking Dead Daryl Dixon, a série do Daryl, porque sim, temos novidades sobre as gravações da segunda temporada que estão acontecendo e a terceira que vai ter também. Mas claro que fica um aviso para você que está assistindo e ainda não está participando do nosso sorteio da camiseta autografada de The Walking Dead, autografada pelo ator do Padre Gabriel da série principal, sim. Já vai ser na próxima segunda-feira o sorteio, então cola no primeiro link que está aí na descrição, vai lá seguir as regras e participar. E é o seguinte, a partir de uma ótima primeira temporada da série do Daryl que a gente teve, o momento assim dos fãs do universo The Walking Dead é de grande empolgação, porque vai ser a segunda, ainda mais que vai ser uma segunda não só a série do Daryl, mas a série do Daryl e da Carol, com essa missão de reencontro, com alguma outra missão muito maior na Europa acontecendo. E sim, nesse atual momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, finalzinho de outubro, a metade inteira da segunda temporada da série já foi gravada, eles estão gravando a outra metade. Inclusive na New York Comic Con, semanas atrás, o próprio Norman Reed, o ator do Daryl, confirmou que dia 20, na última sexta-feira mesmo de outubro, ele estaria de volta para as gravações, né? As gravações estavam seguindo há algumas outras semanas lá na França, só que só com o elenco francês e algumas outras participações da Carol também. Mas agora, finalmente, ele está de volta, e sim, a gente tem, já começa aqui, né? Antes de chegar na terceira temporada, já começa aqui com novidades de gravações de Daryl e Carol durante essa temporada. Pois é, está aqui uma das imagens que estão sendo divulgadas, sim, na última terça-feira, 24 de outubro, foram confirmadas gravações nesse local aqui, um autódromo abandonado nos arredores de Paris. Uma cidade ao sul ali, chamada Evry, Evry, sei lá como é que pronuncia, mas sim, é bem abandonado, bem apocalíptico o lugar mesmo. Aqui tem algumas outras imagens, ó, o que resta do lugar mesmo de construção é só esse lugar onde ficava arquibancada essas coisas, as partes de pista, tudo tomada por mata. E sim, foi confirmado, inclusive, por uma página lá da França, que acompanha essas gravações, pela produção e tudo mais, a presença de Daryl e Carol nessas gravações. Os atores estavam ali nessas cenas, agora, tipo, é, tenta imaginar o que Daryl e Carol vão estar fazendo aqui na segunda temporada. Dá pra ver que, por ser um local abandonado e pegada apocalíptica, eles ainda estão viajando pelas regiões de Paris, assim como nas últimas gravações que a gente tinha visto eles juntos, né, que aconteceram em julho. Que eles estavam no centro de Paris e, inclusive, com a presença do Laurent também, o menino. O ponto é que o grande plot da história, né, depois que Daryl e Carol se encontrarem, ainda é o mistério, parece ser o Laurent levar pra um lugar e tal. As maiores apostas, né, que estão tendo na atualidade é que nessa segunda temporada o ninho lá deixa de ser um local seguro, seja porque ali tem alguma coisa escondida, alguma mentira, ou porque o grupo da Janet vai atacar lá mesmo. Então não tem como eles ficarem lá mais e, a partir disso, eles começam uma missão de tirar o Laurent dali pra levar pra um outro local. Só que esse outro local que a gente não sabe onde que é, porque tudo que tem sobre a união pela esperança, esse grupo aí, já foi revelado na primeira temporada. O máximo que tem o ponto ápice é o ninho, não teria outro lugar, a não ser que apareça um outro lugar ou até mesmo o Laurent seja sequestrado, né. Pode ser que a Janet pegue o menino e a missão, depois que Daryl encontrar a Carol ali, seja tentar resgatar ele. Pra tentar levar ele em segurança pra algum tipo de laboratório, algum outro lugar assim desse tipo que vai descobrir o que que tem dentro do sangue do menino, quais foram as transformações. Mas o ponto é que nesse autódromo a gente não tem a presença do Laurent, até onde a gente sabe, né. Coloca aí nos comentários o que que você acha que tá sendo gravado aqui, o que que eles vão procurar nesse lugar. Mas aí, saindo das atualizações da segunda temporada, vamos falar da grande novidade, assim, que não é tão novidade, mas tá aí. E a galera tá comentando muito nos meios, que é sobre a terceira temporada dessa série. Sim, a ideia que tá se confirmando nos bastidores de que vai continuar, além da segunda adiantada, já vai ter uma terceira. Que a primeira vez que eu atualizei aqui no canal foi lá em novembro de 2022. Quando eu confirmei que a Carol ia estar na segunda temporada, eu contei que já tinha umas conversas deles estarem pensando numa terceira temporada. Agora tá se confirmando mesmo. Quem trouxe essas informações foi o pessoal do The Walking Dead Universe Filming, aquela página de spoilers que tem acertado tudo, de data e de um monte de coisa. E de cara, eu posso confirmar que sim, esse ano de 2023 é pra poder finalizar a segunda temporada. Eles vão tá gravando essa segunda temporada até o final do mês de novembro agora, pra depois fazer uma paralisação. De acordo com as informações que eu recebi da mesma pessoa que trouxe a informação pra mim em 2022, aparentemente eles vão fazer um período de pausa, agora de gravações ali por dezembro, janeiro, pra aí começarem a gravar a terceira temporada e aí a novidade não vai ser na França. É, essa é uma informação que a página lá do The Walking Dead Universe Filming confirma. E eu também, com os meus contatos de produção e tudo mais, posso confirmar isso. Dá pra confirmar que aparentemente o contrato da produção mesmo, com gravações na França, com estúdio lá, seria só até a segunda temporada. Então na terceira já vão pra outro país. Sim, um ponto que eu posso adiantar é que até o início do ano existiam planos de gravações na Irlanda. É, que era algo que eu não tava tendo como trazer aqui. Mas que isso pode ser que já tenha mudado também, né, no atual momento a informação é que não temos qual país e qual lugar vai ser gravado. E tudo ficou mais bagunçado ainda, né, quando a gente ficou sabendo agora que no final de setembro eles gravaram na divisa da França com a Itália, nos Alpes ali, que também é perto da divisa com a Suíça. Então tá um local um pouco indefinido, só que aí sim, a gente tem algumas coisas que dá pra entender a partir dessa informação da terceira temporada, que são muito importantes pra como vai continuar essa história. Olha, presta atenção, primeiro ponto, dá pra saber que Daryl e Carol ainda não vão voltar pros Estados Unidos na segunda temporada, ainda vão ter mais motivos pra ficarem lá em missões. Que eles vão voltar em algum momento vai acontecer, mas ainda não é na segunda temporada. Até porque também o Daryl chegou tem pouco tempo e agora que a Carol tá chegando lá, tem que ter o desenvolvimento da personagem ali. Uma outra certeza que também dá pra ter a partir de agora é que teremos um plot muito maior da missão deles, pra mover eles não quererem voltar agora, eles ainda não voltarem na segunda temporada, pra mover tudo isso precisa ter um plot muito maior, né? Que faz a gente imaginar que a missãozinha do Lohan, de levar ele pro Nino e tudo mais, que foi a missão da primeira temporada, era um negócio pequenininho por trás do que ainda está por vir. Tem coisa muito maior. Eu até falei em vídeos recentes, né? Ainda não foi explorada a parte científica do garoto. Lohan ainda é um ser completamente diferente de todos os personagens que a gente viu em The Walking Dead. Ele ainda nasceu de um zumbi, não teve ninguém mais assim. E a galera esquece isso porque não abordaram, ninguém estudou o menino na primeira temporada pra saber quais foram os efeitos disso no corpo dele. Isso ainda tá de brecha, eles deixam as cartas na manga. Só que aí tem mais coisas que dá pra entender com essa terceira temporada. Por exemplo, o ponto de que ela pode sim ser a última desse spin-off. É, principalmente tratando com a ideia recente que foi falada, de que o interesse principal, no final das contas, é juntar todos os spin-offs em uma história só, reencontro de todos os personagens. E isso leva pra uma data também, né? A gente tá falando de terceira e tal, mas quando que vai sair essa temporada? Com base no que a gente sabe de gravações e previsões, até o que eu falei aqui, vai começar a gravar em 2024. Dá pra imaginar, com base no tempo e outras coisas, que vai ser lançada só no início de 2025, a terceira. Porque a segunda ainda deve vir lá pro meio do ano que vem. Só que assim, uma coisa que eu decidi deixar no final um bônus, né? Que pra gente ficar em alerta, porque também tem a possibilidade, é o ponto da terceira temporada ser, em sua maior parte, ambientada de volta nos Estados Unidos. Porque se vai ter esse reencontro, se a galera vai voltar de alguma forma, como eu disse, na segunda pode ser que não voltem, mas da segunda pra terceira pode ser que voltem. Eles façam uma terceira temporada mais alinhada, voltando pra casa ali. Até porque também, como eu disse, dá pra confirmar por bastidores que não vai ser mais na França a terceira temporada, mas também não dá pra confirmar que ainda vai continuar na Europa, apesar de ser grande probabilidade. Mas ninguém afirmou isso, não se sabe o local exato ainda. Então fique ligado aqui no canal, vem acompanhando as atualizações aí, que tudo de novo que for chegar, eu vou trazer aqui. Se você ainda não é inscrito, inclusive eu sei que muita gente assiste e não é inscrito, clica no botão aí embaixo, ativa o sininho e recomendo demais. Pra você não ficar perdido nesse universo, deixa esse like que ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! 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 Fui!